Nesse vídeo eu quero falar com você como o peso emocional aumenta o seu peso na balança e eu vou falar 4 dicas essenciais para você sanar essa fome emocional que detona todo o nosso estilo de vida. Eu sou o Marinho Júnior, especialista em emagrecimento, e antes de eu começar esse vídeo eu queria que você desce o seu like aqui e se inscreva no meu canal, eu vou dar aqui dicas, informações, orientações, motivação para você chegar no seu peso saudável e ter uma vida leve emocionalmente e também no seu corpo, tá certo? Vamos lá, a primeira coisa é você entender o que é essa fome emocional. É você comer em respostas a sentimentos de euforia, na minoria das vezes, ou de pensamentos negativos, de emoções negativas, na maioria dos casos. E nosso cérebro, nosso corpo, ele tem uma capacidade de se recompensar a partir do que a gente come. Ou seja, você está estressado, você está chateado, você está num momento de ansiedade, você está com medos do futuro, você está em situações emocionais instáveis e você acaba se recompensando com a comida. Porque a gente tem uma área do cérebro, chamado cérebro reptiliano, E esse cérebro, ele tem a capacidade de instintivamente fazer com que você recorra à comida baseado, desde que na sua infância, na época que você era amamentado pela sua mãe, ou seja, ali você se sentia seguro, ali você se sentia emocionalmente amado, ali você se sentia, enfim, acariciado e a comida tem sim esse fator. Então a primeira coisa é você entender que a comida tem essa resposta de aliviamento, ou seja, de amenizar essa questão emocional. E existe um ciclo para isso, né? Primeira coisa, como é que acontece? Primeiro você se sente mal. Você se sente mal, essa sensação de angústia, de tristeza, de medo, e ali você come para se confortar. Quando isso acontece, você começa a ganhar peso, numa consequência, numa sequência desse fato aí, desse comportamento. E quanto mais você ganha peso, você se sente mais mal ainda, e você recorre à comida para se confortar. Inclusive, a fome emocional é tida entre um mediador, entre a obesidade e a depressão, e é algo que tem que ser curado, tem que ser sanado, tem que ser combatido na sua existência, na sua rotina diária. Agora, quando você está emocionalmente fraco, e aí o corpo te dá um gatilho para você se recompensar e se sentir mais confortável, tá? Ou seja, comer em resposta de algo negativo pode estar explicando esse ganho de peso na balança. Então você precisa estar atento a isso, e a primeira coisa que você precisa entender é de onde está vindo esses gatilhos. Tudo no nosso cérebro conduz a gatilhos a partir das experiências do passado. Então é o que você tem vivido. É a parte de relacionamento, é a parte financeira que está com problema, é a parte de excesso de trabalho, porque esse estresse de trabalho gera muito essa compensação na comida, é uma fadiga exagerada, está treinando demais, está fazendo dieta demais, está muito exagerada e radical no seu novo estilo de vida, é alguma pressão de família, enfim, problema de saúde, algum diagnóstico que você trouxe, que você acabou de receber, será que isso não está afetando você? Então você precisa identificar. Então tem que ter esse cuidado e essa cautela, porque isso pode gerar uma depressão, pode gerar uma obesidade crônica, isso não é legal. Então vou agora dar quatro dicas para você. A primeira dica que eu tenho para você, baseada nas minhas experiências, nesses 20 anos, atendendo pessoas em grupo, palestrando, ensinando, é o seguinte, primeira coisa, desdietar. Marinho, você está falando para eu, é, exatamente, tirar esse conceito de dieta, de você estar strict ali, sabe, muito focado, aquele exagero que você precisa perder peso, aquela coisa não é legal. Então dietas restritivas, ou seja, parar de comer um tipo de macronutriente, exagerar na academia, né, exagerar naquele conceito de coisa só saudável. Não, take it easy, né, vamos devagar, essa é a primeira dica para você. Por quê? Porque quanto mais restrito você está num processo de emagrecimento, mais o seu subconsciente vai te impulsionar, vai te gerar um desejo para você se recompensar com a própria comida que você tem evitado. Então esse não é por aí. Existe um negócio chamado Primer Food, tá? O que é isso? É um alimento primário. O seu alimento primário não está na comida. O seu alimento primário está nos seus relacionamentos, nas pessoas que você ama, no seu trabalho, no seu propósito de vida. Então busque se recompensar a partir disso e não se restringir a basear em dietas ou exagerar na academia, tá certo? A segunda coisa, mudar o mindset. É a mudança de mente que vai preceder a mudança da sua balança. Então é antes que acontece essa mudança da sua mente. Emagreça a sua mente, tá? Tudo começa a partir da sua mente. Uma pessoa é próspera financeiramente porque ela tem uma cabeça de pessoa próspera. As pessoas são magras, eu sou fitness, são saudáveis porque ela tem uma mente magra, tem uma mente saudável. Então a mudança de mente é a primeira coisa. E muitas vezes são paradigmas que você tem na sua mente. Você fala assim pra você, nenhum metabolismo não é bom. Essa semana ela pediu uma pessoa que três irmãos e os pais fizeram bariátrica. Você tem noção disso? O que é na cabeça de uma pessoa que tem uma família... Toda a família obesa, na cabeça dela tá bem firme que ela tem problema na genética e ela vai ter esse problema, ela vai continuar com esse problema. Então não é isso aí. Aí eu até falei pra essa pessoa, né? 70% do seu resultado na balança, tá? No seu novo estilo de vida e apenas 30% na sua carga genética. Você não tem que confiar nesses paradigmas, nesses conceitos ou preconceitos que você tava tendo. Então, segunda dica é você mudar a sua mente. Baseada em quê? Nas pessoas que você se conecta, nos livros que você tem lido, nos canais que você tem assistido, nas pessoas que você segue, isso tudo vai influenciar na sua rotina, tá ok? Terceira dica pra você. Autoaceitação. Se ama, passe a gostar mais de você. Marinho, como isso? Primeira coisa que você precisa pra você vencer isso aí é você parar de falar mal de você. Você é a pessoa que mais fala mal de você do que qualquer outra pessoa. Então para de falar que você é desastrado, que você é atrasado, que você é desorganizado, que sua genética não é boa. Para de falar que você não gosta de malhar. Eu não sou uma pessoa fitness. Ou eu não sou uma pessoa matinal. Ou eu não sou uma pessoa de lei. Para de falar essas coisas. Essa é a primeira coisa pra você começar a ter uma autoaceitação. E gere recompensas no seu dia. Poxa, legal, fiz o treino completo hoje. Poxa, eu segui legal a dieta. O meu final de semana eu dei só uma furada. E fui ali com controle. Eu sabia daquela furada ali. Ou seja, são coisas que você pode estar amenizando toda essa questão de pushing yourself. ou seja, te puxar demais, te cobrar demais, ou te punir. Você fazer essa auto-punição é muito ruim. Então autoaceitação é quando você acha coragem de aceitar quem você realmente é. quem você realmente é. Se aceite ali desse jeito, tá? E sempre lembrando que a epigenética tá aí, né? Que a partir do seu novo estilo de vida você pode mudar a expressão genética do seu corpo e tirar essas crenças limitantes que você não é uma pessoa que vai emagrecer, que o seu metabolismo não é bom, que o seu problema da tireoide tá atrapalhando a sua perda de peso. Então tirar isso aí, colocar essa autoaceitação é muito legal. E a última dica, que essa sim é essencial, e a gente vê as pessoas mudando diariamente o estilo de vida delas a partir do combate dessa dica que eu vou dar aqui. Qual que é? Ter um passado resolvido. As suas experiências do presente são baseadas as suas respostas das situações do presente são baseadas nas suas experiências do passado. Então seu cérebro vai te conduzir a essas experiências, especialmente as negativas, tá? Por exemplo, se você for um adolescente que teve muita restrição alimentar ou na tua infância você teve a escassez na tua infância ou você passou por um processo de dor intensa em termos de perda, ou uma traição ou um abuso, né? Algo injusto que aconteceu com você a partir dali o seu corpo gerou o quê? Angústia, medo, aquela reatividade ruim aquela expectativa ruim do futuro e o seu cérebro começa a reproduzir esse tipo de comportamento ainda hoje. Ou seja, muitas vezes o seu passado tem te atrapalhado pra você viver um futuro em abundância. Marinho, mas é muito difícil identificar tenta identificar pra você gerar uma ressignificação na sua mente. Ou seja, você ressignificar esses problemas que você viveu. O que é isso? Perdoando, entendendo que aquilo que você viveu era aquela circunstância. Hoje você tem um futuro brilhante pela frente e uma das coisas mais importantes pra você mudar a sua vida é você mudar o seu interior. É você mudar essa questão de autoaceitação. E uma das coisas pra você ter um futuro em abundância é você ressignificar o seu passado. Tá certo? Bom, maria que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente aqui compartilhe com as pessoas que você gosta e entenda que pessoas sofrem com isso e elas precisam dessa informação. Tá certo? Grande abraço a gente se vê no próximo vídeo.